A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer palácio A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balada A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer Como a vida quer A gente não quer só comida, a gente quer fazer amor A gente não quer só comida, a gente quer prazer para enviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer bebida, diversão, balada Alá, vinte Alá, vinte Alá, vinte Música